Vamos botar aqui e tocar os dois juntos na rádio, né? Tanto o Philips quanto o LG, se você botar no CD, no pendrive, eles têm um ganho bem maior. Até então que o Philips no rádio consegue erguer todo o volume de boa, né? Então aqui já dá a diferença. Em volume final, o CJ-C sai bem melhor. Vamos ver a diferença dos dois, ó. No 12, ó. No 12, ó. Os dois, ó. Max, Sound, On. Bass, Blaster. Tá no... Perceberam, ó? No 12, ó. Olha como é bem mais baixo no 12, ó. O Philips agora, ó. E como é mais alto, por isso que não vai até o final. Ele é muito mais alto em volume inicial. Tem que saber usar. Com o Philips, ó, não tem controlador. Ó, o LG agora. O Philips. Como é bem mais alto, agora vão ver a diferença de áudio. Novidades em abril, em breve, Galvão, Funda Gaúcha. Oferecimento, clique rápido, a clique rápido te conecta. Grafica rara, em breve, Adara Brim Store. Olha a diferença, a definição do Philips. O Funda Gaúcha. Oferecimento de pneus. Há quatro décadas com você em todos os caminhos. Se crede, gente que copela, cresce. Vanipar, o braço, ó. O homem do campo e da cidade. Cabanha, João de Barro. Eu sou de futuros campeões. Forte Bassani. Nunca foi tão fácil ter um forte do seu jeito. Luiz sem ótica e joanheria. Segurança, conforto e estilo. Até de olhos fechados. Agropecuária, agrovida, tradição, entre bem atender. Clique rápido, a clique rápido te conecta. Show do real. A vida que parou a música, mas deu pra perceber, o Philips tem uma definição melhor de médio. Só que fica a desejar no agudo. Aqui tem um agudo mais forte. O Philips, é como todas as outras marcas de seis caixas, tem agudo na sexta caixinha. Ali faltou o agudo ser um pouco mais forte. Mas enfim, a Philips tem um pouco mais de definição. Mas o restante não muda muito. Vocês notaram que até no grave, no rádio, não muda? O grave realmente vai dar diferença quando tá tocando música com mais grave inicial no pendrive e no USB. Aí sim, se eu botar, é que eu tô só com o pendrive. Eu queria fazer o teste com a mesma música, botar o mesmo pendrive e tocar junto. Mas na rádio fica um teste bom. Agora o CJ98 é muito mais forte do volume final. Em relação ao Philips, perde o Philips um pouco, mas não perde muito. Em relação ao que é 1800 rms, aqui é 2700. Porém, aqui eu aguento botar ele, tocar nos 2500 rms, tocar toda a potência praticamente dele tranquilo. O Philips na rádio vai tranquilo. Mas se tiver com a música editada, o pancadão já não aguenta. Tu vai até o 28, 30 e tem que reduzir o grave. Então, ele já vai perder bem mais pelo CJ98. Philips tem a definição melhor de médio, grave mais macio. LG, bem mais potência final, mais pancada, aguenta mais o tranco e tem melhor agudo. Grave também é bem macio. Porém, o Bass Blast dele, em relação aos outros X-Boom, ficou a desejar. Porque tu tem um ganho muito grande, tipo aqui no Philips. Você tem Max Sound, né? Max, eu posso tirar o grave e manter o Max acionado. Vocês viram, eu tenho o Max e posso reforçar o grave agora. Perceberam? Então, realmente, é o Max Sound. Ele se refere ao máximo do som. Tá certo? O nome Max Sound, ele tem um ganho de grave, médio e agudo. Porém, eu posso tirar o gravizão muito forte, que o grave tá acima do nível flat. Deixar em DDB1, que é o grave flat, né? Que é grave, médio e agudo equilibrado. Ou tenho mais dois níveis de grave pra ter um gravizão inicial. E isso sim se chama Max Sound. Aqui, quando eu aciono o Bass Blast, ó. Eu vou acionar o Bass Blast agora pra vocês verem. Perceberam que o médio e o agudo ganhou, sobressaiu sobre o grave, isso enquanto tá tocando a música. Se ele diz Bass, tá ali escrito Bass. Bass, ó. Bass. O que é Bass? Pesquise Bass. Em inglês, né? A gente traduziu em português Bass. É grave. Por que que ele tem um ganho tão grande de médio e agudo e se chama Bass? Ele tinha que ser um Sound Blast, que nem aqui, ó. Ó, Sound, Sound. Ó, ele não deveria ser Bass. Aí sim eu tenho o dinâmica Bass Bost aqui, ó, separado, ó. Isso sim que é o equalizador, simples e eficiente. Agora eu tô aqui no Bass Blast, o tal Bass Blast que eu tenho um ganho muito exponencial de médio e agudo. Eu não tenho como dar mais grave inicial. Ah, eu quero reduzir o grave, tá muito. Às vezes de noite eu tô aqui, às vezes é 11 horas da noite. Eu não quero que aquele grave fica tão presente. Eu não tenho como diminuir. Mas eu quero manter o Max Sound acionado, ó. Olha só o que acontece, ó. Eu perdi o médio. Mas eu quero só tirar o grave. Ó. Eu não preciso alterar o médio e agudo se eu só quero reduzir o grave. Já aqui, eu já vou ter que... Eu não quero alterar o médio e agudo, mas eu tenho que trocar a equalização. Não tem como reduzir o grave. Os aparelhos de hoje, eles são errados. Eles têm que fazer o reforço de grave separado. O EQ manual, tu vem aqui, ó. Como eu já mostrei, tu vai do máximo ao mínimo, não tem muita eficiência. Né? Então, o que falta nos aparelhos de hoje é até o reforço de grave individual. Eles fazem um Max Sound tipo a Samsung. A Samsung já usava lá Giga Sound. Realmente, é um grande som. Tu tinha um ganho de grave e médio e agudo. Agora, o Bass Blast, nos modelos 9750, 9740, X-Metal, aí, 9520, 9530. Quando você acionava o Bass Blast, realmente você... Ele fazia jus ao nome Bass, né? Ao grave. Botava ali no 15, tu acionava o Bass Blast e começava a tremer tudo. Daí o pessoal dizia que era abafado. Mas qual era o propósito? A palavra de Bass Blast era o máximo do grave, né? Então, era realmente pra ficar um som meio que a presença de abafado com aquele gravizão presente. Hoje, não. Hoje, eles deveriam ter mudado esse nome pra Sound Blast. Aí, sim, né? Ficaria mais top. Mas, enfim. Vocês viram que são bem parelhos os dois em qualidade, né? Não muda muito a hora. No 12, ó. Ó, tá no Bass Blast, ó. Olha como o Philips, ó. Tá no 12. Ó, aqui, ó. Vê o como é bem mais alto, ó. 12. Eu tenho que botar aqui, ó. Eu tenho que botar no 17, ó. Aqui tava no 12, eu tive que botar lá no 15, 16 pra dar a mesma intensidade. Ah, mas a V tá no rádio. Independente, o Philips na rádio também perde muita potência. Então, se eu botar os dois pendrive, vai ser essa diferença. O LG sempre vai precisar uns 4, 5 dígitos a mais pra emparelhar com o Philips. Porém, depois do volume 25, 28, se o Philips estiver no máximo, ele já meio que se ficou ali. E já o LG não. Tu tem aquela explosão, tu tem aquele nitro. E ainda aguenta o pau, né? Por isso tem dois aparelhos. Um dentro de casa, curtir um grave macio. Dá pra erguer o volume? Dá pra, vocês viram ali, dá pra me deixar tocando. Agora, se eu quero deixar lacrado muito tempo, eu não uso usar no máximo. Sempre, como dizem, eu sempre deixo uma margem de sobra de potência, né? Mas se quiser usar, não tem problema, né? Tipo, aqui o Philips vai aguentar de boa, no máximo, ó. Perceberam que ele aguentou? Porque ele na rádio perde, então ele na rádio ele fica bem equilibrado. Como as músicas mais editadas mandam mais, o LG, ele tem tipo, ele é que meio que é segura. E o Philips não é segura, ele manda a potência final. Dá pra perceber que o LG é bem mais alto e em grave volume final. Mesmo estando no máximo nos dois, o CJ também é mais forte. Agora, se botar no pendrive vai ser a mesma coisa. Porém, o LG vai sair melhor porque ele aguenta o trânsito. Já o Philips, tu tem que reduzir o grave e deixar equilibrado. Na verdade, tu vai deixar igual esse aqui. Um grave em DDB1 é a mesma coisa que esse em Bass Blast, entenderam? Ele fica equilibrado. Porém, o Philips vai até o 28, 30. Já a partir do 30, ele já começa a querer distorcer, ele não aguenta a potência. Principalmente se é pancadão. Então, tu vai ter até o 28. Já como o LG, tu tem aquela perca que ele perde um pouquinho em 4, 5 dígitos. Digamos que o Philips fica tocando, aguentando o Debo até o 25. Com o DDB1, 27. Vamos botar uma margem um pouquinho mais baixa, né? Vamos botar 25 de volume. É alto. Esse aqui vai ter que estar na mesma intensidade daquele no volume 30. Entendeu? Porém, vai ser mais ou menos o volume que eu vou usar. 30, 33. Um pouco mais forte que aquele ali. Agora, se eu quiser botar no máximo, ainda eu aguento. Só que assim, eu posso ter a possibilidade de queimar. Dali um ano o aparelho. Vim a reduzir vida útil. Então, se você quiser tocar o pau, eu cuido o aparelho como se eu fosse ter a vida toda. Mesmo que eu vou trocar amanhã ou depois, eu cuido como se fosse ter a vida toda. Então, assim, eu nunca vou ao limite. O Philips eu poderia levar até o 30, 33. Poderia. Que seria o limite que está usando no máximo também. Eu uso até o 35. Então, essa perca que o Philips vai ter nessa relação é porque do 30 ao 35 ele não abre. O NX8, do 30 ao 35, ele aumentava muito o som e aguentava. Era tipo nem o LG. Eu podia botar os pancadão do motivo. Vocês viram lá. Botei o Philips tocar na festinha. Cara, podia botar no máximo. O NX8, tu via que o alto-falante era que nem esse aqui. Tu via que era um alto-falante que aguentava a brutalidade. Esse aqui, ele não aguenta receber a pancada do amplificador. E o NX8 era assim. Ele aguentava receber a pancada. Agora, eu troquei o NX8 porque eu vou assim. Caixa, formato de torre. Eu consigo largar os médio e agudo mais alto. Que nem aqui. Está mais a altura do meu ouvido. E ainda tem a unidade central. Que eu gosto de ver a função. Mexendo no volume. Já aqui também. Apesar do display ser pequeno, eu consigo visualizar. Mas se alguém está pensando hoje. Comprar o CJ98. Pode comprar depois. Pode ver que a definição é boa. De média-gudo. Não é tão fechado assim. No Bass Blast. Não é tão fechado assim. Ele é muito fechado assim. É muito louco. Não é tão fechado assim. Isso. É tão fechado assim. não perceberam que o felix no mesmo número que vão até o 40 tá bem mais forte o grave bem mais 300 porém não aguenta tanto mas se você usar aqui ó aonde o philips aguenta mais vamos botar a max ddb1 ó dá pra ir demor tá mais alto Melhor amigo que alçar rumos à palma O teu rio se passa é cantão lá fora A costos gravos jamais vai perder o dia Se abrir caminhos ao som da luxura as esforas Se abrir caminhos ao som da luxura as esforas Quero, quero, quero ver o meu amor Quantos campos entre mim se alentrei Quero, quero, quero ver a silêncio Olha como eu tava tocando os dois Aí o cara vem dizer assim Ai, botar no pendrive Não perdeu muito Viu que ele bombou o outro Se eu botar o som do montinho, uma pancada É o que eu disse, eu não vou botar ele no máximo Vou botar ele no 33 Viu como já puxava bem? Com o filho ele já começou a dar um cheirinho Começou a dar um cheirinho Não sei se ainda porque os alto-falantes são bem novos Mas começou a largar um cheirinho de resina Não de queimado Mas da resina que os alto-falantes são novos Tem que amaciar Então assim, já era bom tu usar no 30 Entendeu? No máximo, os dois aqui na rádio O Philips quase saiu a mesma coisa E outra, aqui é 900 RMS a mais Porém, os alto-falantes não aguentam Tu vê que já começa o alto-falante E dá um cheirinho de resina Aqui tava trocando de boa Então já tinha que botar no 30 Então nesse quesito, o Philips ia ficar um pouco mais baixo Mas daí fecha na potência que seria o Philips 1800 e esses 2700 É só porque o Philips Eu troquei a função aqui É só porque o Philips Ele tem essa potência maior no amplificador Ele não tem um controlador Mas vocês viram 1800 para 2700 Era pra dar mais diferença no CJ Não deu Só que assim Dá essa diferença maior Porque o Philips não aguenta Tu ficar tocando os 1800 ali no pau Aqui já tu quiser deixar tocando Viu que os alto-falantes tocou de boa Eu tive umas músicas de pancadão que eu botei no máximo Começou a dar um cheirinho de resina também Eu já não deixei forçando esses dias Fiz um teste até que eu não coloquei o vídeo Mas já não ia deixar forçando Mas no quesito do rádio Deu pra perceber essa ideia O LG é um som mais bruto Valeu, gurizada Abração aí Eu queria ver Hoje tá um dia bonito Só que hoje Detalhe, acho que eu vou pedalar em bicicleta Eu tô pensando em levar o som Fazer o teste lá no ar livre No açude Eu acho que eu vou amanhã Vamos ver Amanhã ou hoje ainda Vamos ver Como é que vai estar o tempo aí Eu queria dar uma pedalada Hoje, detalhe, bicicleta Mas eu acho que amanhã vai chover O bom será eu levar hoje Ele pra ligar lá no açude O CJ98 Como é que ele cessar Valeu, gurizada Mas bom aparelho Bem show mesmo